Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos, sou o Brilho na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju No vídeo de hoje, eu quero trazer uma palavra de reflexão, pois estamos nos últimos dias e os versículos que eu gostaria de compartilhar com você e fazer uma explanação dessa palavra se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 21 em diante eu me lembro que ainda novo convertido, essa foi uma das primeiras palavras que eu li e que gravei na minha mente, ainda novo convertido, isso aos 16 anos de idade e foi uma palavra que ficou marcada e eu gostaria de compartilhar com você e trazer uma explanação sobre essa palavra e sobre os dias atuais que nós estamos vivendo e as coisas que nós estamos presenciando diariamente nas nossas igrejas, que estamos vendo nas redes sociais, no Youtube, no Facebook o versículo de número 21 diz assim nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? e então lhe direi abertamente nunca vos conheci, apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade olha só imagine quão duro será naquele grande dia pessoas que passaram praticamente todos os anos da sua vida a sua juventude a sua adolescência a sua adolescência a idade adulta dizendo que estava servindo a Cristo dizendo que estava fazendo a sua obra pessoas que até Deus usava para curar para ganhar outras almas e agora aquelas almas que elas ganharam estão agora entrando nos céus para estar para sempre com o Senhor enquanto essa pessoa que pregou que até ganhou muitas almas que até profetizou em nome de Jesus e que as profecias até se cumpriram e até realizaram vários milagres em nome de Jesus porque é em nome de Jesus o milagre é através de Jesus agora ouvirá da boca do nosso mestre nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade então hoje em dia meus irmãos nós estamos vendo muitas coisas acontecendo dentro das igrejas existe igrejas igrejas que não tem mais bancos cadeiras para as pessoas sentarem é apenas um salão para as pessoas chegarem lá e começarem a rodopiar igrejas que não tem mais ensinamento da palavra igrejas aonde os seus líderes não tem mais coragem de pregar a palavra da forma como deve ser pregada porque existem pessoas que estão vivendo uma vida desmantelada imagine pessoas que estão amigadas dentro da igreja e que não se casam para não perder uma pensão para não perder algo do tipo e agora digamos que o pastor ou o dirigente sabe dessa situação mas a pessoa é dizimista e se pregar que isso é errado a pessoa pode se sentir constrangida pode se sentir ofendida ficar magoada e deixar de dar o dismo então para não perder o dismo continua pregando um evangelho doce um evangelho light aonde as pessoas vão viver uma vida de qualquer maneira andando de qualquer forma dando mal testemunho pessoas que serão condenadas pelo seu pecado e os líderes serão condenados juntamente com elas por serem conivente com seus erros é por isso que essas pessoas muitas naquele dia dirão senhor senhor não profetizamos em teu nome nós não não operamos milagres e maravilhas em teu nome nós evangelizamos em teu nome e aí Jesus vai dizer mas vocês não pregaram a minha palavra a palavra da verdade faça como o meu o meu servo João Batista pregue a verdade doa em quem doer a verdade tem que ser ministrada porque é a verdade que vai transformar a vida das pessoas então nós estamos vivendo hoje dias difíceis que não se prega mais o evangelho da forma como deve ser pregado hoje em dia é normal as pessoas se divorciarem eu estou preparando um estou preparando um vídeo para falar sobre divórcio novo casamento adultério vamos abordar sobre isso vamos ensinar a luz da bíblia porque hoje se tornou algo normal a pessoa casa aqui e por qualquer motivo se separa casa de novo se não der certo se separa pessoas que já vai no segundo terceiro quarto casamento e continua cantando continua pregando continua como se nada tivesse acontecido que evangelho é esse que nós estamos vivendo aonde estamos perdendo a essência ou onde já perdemos a essência aonde estamos vivendo hoje semelhante as pessoas que não conhecem a Jesus os ímpios um evangelho que está desconstruindo tudo que os nossos pais na fé ralaram batalharam para construir hoje estão desconstruindo e aí as pessoas não gostam quando prega sobre sobre costume eu não estou nem aí se você gosta se prega sobre costume ou não mas temos que continuar pregando a palavra e mostrando que quem está em Cristo nova criatura é tem que ter uma mudança de caráter tem que ter uma mudança de postura tem que ter uma mudança no falar no vestir no andar em tudo tem que ter uma mudança e eu não quero omitir nada eu quero ser um pregoeiro da palavra de Deus da forma como eu aprendi da forma como me ensinaram e da forma como eu acredito que está de acordo com a vontade de Deus mas hoje em dia as pessoas querem andar de qualquer forma as mulheres usam roupas decotadas em cima da coxa para sensualizar o pecado da lascivia onde as pessoas vão para a igreja com roupas sensuais para seduzir para derrubar e quem está à frente muitas vezes não prega sobre esse tipo de comportamento mundano que tem invadido as nossas igrejas Jesus Jesus está voltando e se você acha que é difícil que é difícil você se vestir composta como um cristão como uma cristã e você acha que não vale a pena renunciar os prazeres do mundo os modismos do mundo para viver uma vida santa diante de Deus a palavra que você vai ouvir quando Jesus voltar quando você se deparar diante dele no trono branco no juízo final é então lhe direi abertamente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade porque você ouviu a minha palavra você teve tempo de se arrepender você teve tempo de mudar as suas atitudes as suas ações e as suas vestimentas mas você continuou usando e abusando da prática do pecado e agora você será condenada você será condenado pelas suas ações pelas suas atitudes pelos seus comportamentos então meus amados que venhamos guardar a verdadeira palavra o verdadeiro ensinamento deixe quem quiser mudar deixe quem quiser se corromper continue com a essência que Deus te deu continue com a essência que Deus te deu as coisas hoje estão tudo modernas hoje em dia é tanta coisa que você vê que você tem que engolir seco calado mas graças a Deus que o Senhor nos dá um canal como esse onde nós podemos falar abertamente aquilo que nós pensamos aquilo que nós sentimos e aquilo que nós acreditamos de acordo com esta palavra Jesus está voltando coloca a tua casa em orde anda como um verdadeiro homem de Deus como uma verdadeira mulher de Deus para que naquele grande dia você não venha ser envergonhado não venha ser envergonhada não venha ser condenado condenada esta é a palavra que eu tinha para você nesta nesta manhã que eu estou gravando não importa se você vai assistir esse vídeo pela manhã pela tarde ou pela noite Deus requer de cada um de nós uma mudança que começa de dentro e que avança para fora e não caia naquela conversinha não de daqueles crentes descompromissados que diz que Deus só quer o coração isso é conversa de quem não quer ter uma mudança de vida quem não quer mudar as suas atitudes quem quer viver de qualquer maneira achando que Deus ele ele é um cirurgião que ele só quer o coração Deus quer santidade é isso que ele requer do seu povo santidade mudança de vida que venha viver verdadeiramente o evangelho genuíno que Deus em Cristo continue te abençoando se gostou dessa palavra se inscreva aqui no canal ativa o sininho para receber todas as notificações deixe um comentário por baixo desse vídeo compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais grupo de whatsapp com seus amigos e familiares e eu tenho certeza que essa palavra vai edificar muita gente um forte abraço e até o próximo vídeo se assim Cristo Jesus nos permitir amém e aí e aí Obrigado.